Você vai tá pesquisando por esse mapa aqui, Cartoon Network, e vamos tá entrando aqui nesse primeiro mapa que tem o Gumball e o Robin. É o seguinte, entrando aqui nesse mapa, tem um item muito top, tá, que você consegue tá pegando já. E bom, clicando aqui embaixo nessa cabeça de tubarão, e sim, a gente vai tá pegando aqui ó, essa cabeça de tubarão, mano. E a missão é tá jogando por 30 minutos, fazendo aqui o quiz, e fazendo também o quiz do tubarão. Na verdade tem dois quiz pra gente fazer, então vamos tá fazendo aí o quiz, tá, vou mostrar pra vocês aonde é que fica. Provavelmente teve um item que você queria comprar muito, ou uma Game Pass de algum jogo, mas você não tinha Robux, pois os Robux são caros, e você deixou aquele seu sonho de lado. Mas se eu te disser que a maneira que você está comprando Robux é do jeito errado, você está pagando muito mais caro pelo Robux, cara. Eu vou te apresentar uma solução que você vai pagar muito mais barato no Robux, que é uma loja no Discord. O melhor lugar pra se comprar Robux é na loja Robux barato, e não só Robux, mas Game Pass de qualquer jogo. Além do preço ser mais barato, você também ganha desconto. E o melhor é que a loja vem crescendo cada vez mais. São mais de 37 mil membros, são milhares de pessoas comprando Robux, inclusive meus inscritos. E você vai ficar de fora? O link da loja está na descrição do vídeo. O primeiro quiz é esse daqui, e você pode estar respondendo qualquer coisa. E pronto, já completei aqui ó, a primeira tarefa. E agora tem a segunda missão, que é bem aqui atrás, que é o segundo quiz. Olha só, ele está bem aqui. E novamente, vamos tá fazendo aqui o quiz, é rapidão, tá. Não precisa responder do jeito certo, estou respondendo qualquer coisa aí, tá. Mas se você quiser testar aí o seu conhecimento, você pode estar respondendo aí de maneira correta. E pronto ó, completei aí os dois quiz. E agora eu tenho que estar jogando por mais 28 minutos. E aí eu vou conseguir estar pegando o item. E você vai estar ganhando essa cabeça de tubarão, que está muito top mano. Olha só isso. É um item grátis aí, muito fácil de estar pegando. Cara, esse item já vale o seu like né. Então se você não deixou o like aí, já deixa já. Aqui no seu Roblox, você vai estar pesquisando por esse mapa aqui ó. Roblox Award. E vamos estar entrando aqui nesse primeiro mapa, que é a edição de 2024. E olha só, a gente entrou aqui no mapa. E da última vez que eu entrei nele, que foi no vídeo anterior. Eu fiz a votação que o melhor hobby era esse mapa aqui. E eu não sei se essa foi a resposta certa. Mas acredito que foi sim. Agora eu estou com 99 pontos. E para você que não sabe ainda, esse mapa aqui vai ter 5 itens grátis. E a gente ganha ele com pontos, olha só. Tem aqui o preço dos pontos que você precisa. E você ganha esses pontos por meio de votação aqui desse mapa. Vai ser uma votação que vai estar durando aí semanas. Inclusive você tem que estar votando todos os dias aqui ó. E eu me atrasei aqui para essa votação. Vai acabar em 1 hora e 36 minutos. E provavelmente quando eu postar esse vídeo, o tempo já vai ter acabado. Então você tem que ficar ligado aí. Para você estar entrando nesse mapa e votando todos os dias. Olha só, o melhor jogo de tiro é o Arsenal. Eu vou estar votando nele. E ele está ganhando aqui a votação, tá? E se eu acertar, eu vou estar ganhando pontos. E aqui também tem mais votações, que eu já fiz aqui a minha. E aqui do lado também tem mais. Você precisa estar votando em todos eles, tá? Para você estar ganhando pontos aí certinho. Para você ter a chance de ganhar todos os 5 itens desse mapa. Porque o primeiro aqui ó, eu já ganhei. Então esse mapa aqui é isso. O próximo mapa é esse daqui. Punch Simulator. E vamos estar entrando nesse mapa aqui ó. E é o seguinte, esse mapa aqui. Lança item praticamente todos os dias. E você tem que ficar ligado. Porque a quantidade de cópias dele é essa quantidade aqui ó. 100. Ou seja, você precisa ser muito rápido para estar pegando, tá? Aqui a missão ó, é estar derrotando o boss. O noob, que fica bem aqui ó, na primeira ilha. Vou estar derrotando ele já. Pronto ó, foi muito fácil para mim estar derrotando ele. Eu já completei aqui a primeira missão. E agora o segundo boss, é estar derrotando o chefe Wanderer. E vamos ver qual ilha que ele fica. E bom, ainda eu não tive acesso ao chefe Wanderer. Eu preciso estar passando mais ilhas. A última ilha minha é a ilha do brinquedo. E por último, eu preciso jogar por 2 horas. São as missões que são bem simples. Você precisa apenas estar upando, tá? E lembrando que esse último chefe aqui ó. É de acordo com a ilha que você está. Como eu estou na ilha do brinquedo. O boss que aparece para mim é o boss Wanderer. E deve estar nas próximas ilhas. E para você estar upando aqui nesse mapa. Você apenas precisa deixar aqui ó, o auto-train. Você vai estar upando aí, automaticamente. E é bom você estar comprando ovo. Para estar pegando o pet melhor. E os pets, vai te ajudar a ganhar mais pontos aqui ó. Enquanto você estiver farmando no automático. E é bom também você estar trocando a sua luva, tá? Sempre comprando uma luva melhor. E naquele mapa, você vai ganhar essa asa aqui. Cara, é uma asa bem bonita, mano. Muito top, tá? Vale a pena você estar farmando naquele mapa. Olha só isso. Combinou até com o meu personagem, né? O próximo mapa é esse daqui. A ligação. Caça aos ovos. E a gente vai estar entrando nesse mapa aqui, mano. É o seguinte. Entramos aqui nesse mapa. E atualmente foram lançados 2 itens grátis nele. Esses itens foram lançados hoje, tá? E basicamente aqui nesse mapa, ele é um jogo de terror. E a nossa missão aqui é estar coletando fragmentos para estar reivindicando ovos. E aqui ó, onde tem muitas pessoas aqui em volta. Eles estão abrindo ovos, tá? Olha só, aqui tem 3 tipos de ovos. E você tem a chance de ganhar item GC nele. São 2 itens grátis que tem aqui nesse mapa. Você consegue estar pegando essa camiseta aqui ó, 3D. E também tem esse bebê aqui, cara. De terror, tá? Olha só isso. Esse daqui, ele é de costas. Eu estou tentando experimentar aqui, só que não está funcionando. O Roblox está um pouco bugado aqui. E é basicamente aqui nesses ovos que você ganha o item. Olha só, tem gente falando aqui que pegou o bebê. Eu estou aqui com 127 fragmentos. Eu consigo estar pegando esse ovo. E ver se eu tenho a sorte aí de pegar o item, né? Eu ganhei ali um refrigerante. Mas olha só, eu acho que o que tem mais chance de ganhar o item é esse ovo aqui. E aparentemente você precisa de 6.500, tá? Fragmentos, eu acho que é isso. E esses fragmentos, eu vou estar ensinando para vocês como você ganha. Você precisa estar reservando aqui um quarto. E está começando aqui um mini jogo, tá? É o jogo de terror. Vamos estar reservando aqui o nosso quarto. Começando aqui o jogo. E olha só como é que é o gráfico disso aqui, velho. É bem realista, tá, mano? E parece que isso daqui é Roblox. Olha só o brilho aqui desse imóvel. Essa luminária aqui. E basicamente você precisa estar jogando aqui, fazendo as missões. Eu não manjo muito desses jogos, tá? Mas basicamente aí é só você estar completando aí tudo bonitinho. E tentando sobreviver aqui. E você vai estar farmando o fragmento. E depois que você terminar o seu jogo lá, você vai estar ganhando algumas recompensas. E aí é só você estar vindo aqui, ó. E estar comprando ovo sem parar. Mas olha só, eu estou sem fragmento. Então eu não consigo estar comprando mais nenhum. Então esse mapa aqui é basicamente isso, tá? Você tem que estar fazendo as missões lá no jogo de terror. Você vai abrir o seu diário, ver se tem missão. E você vai estar jogando com mais pessoas também, tá? Então esse mapa aqui é isso. O próximo mapa é esse daqui. O Walmart Discovery. E vamos estar entrando aqui nesse primeiro mapa. É o seguinte. Aqui nesse mapa, você vai estar clicando aqui no símbolo do Walmart. E vai estar vindo em Limited, o GC Shop. Quando você entrar, vai estar nessa parte aqui, ó. Você vai no mais novo. E aqui vai ter esse óculos aqui bem top. Que custa 50 mil moedas. E você pode estar comprando ele, ó. Ele tem 19.794 de cópias. E atualmente eu estou com 5.622 moedas. E eu vou estar ensinando para vocês como você vai estar farmando moedas do jeito mais rápido, tá? E bom, aqui nesse mapa vai ter algumas opções que você pode estar fazendo para estar pegando moedas. Olha só. Aqui pelo mapa vai ter essas moedas espalhadas por aqui. Só que esse daqui não é o melhor jeito que você vai fazer para estar pegando, tá? Para estar farmando aí essas moedas. Tem jeitos muito melhores aí para você estar pegando, mano. Eu vou estar mostrando para vocês qual que é. Que é esse daqui, ó. Jogando um minijogo. Vai ter a dificuldade fácil, médio, difícil e solo. Eu vou estar jogando o solo, tá? Que é sozinho. Daqui eu vou estar escolhendo o modo fácil. E tá começando aqui. Aparentemente é um hobby. Eu preciso estar desviando de todos os obstáculos e estar chegando até o final. Então é isso que a gente vai estar fazendo. Olha só essa corrida aqui, cara. E aqui vai ter muitas moedas espalhadas pelo mapa também, tá? E vamos estar coletando aí todas as moedas para não deixar nenhuma para trás. E pronto. Chegamos ali até o final. E conseguimos farmar algumas moedas, tá? Olha só. Farmei aqui essas moedas. E bom. Aqui eu posso coletar aqui a recompensa por ter passado o tempo aqui no jogo. Peguei mais algumas moedas. E aqui também, ó. Vai ter algumas missões que você pode estar fazendo. Que você também vai estar ganhando moedas. Então é basicamente assim que você vai estar pegando o item desse mapa. Você precisa estar jogando, tá? Olha só. O item está bem aqui. E não é uma tarefa muito difícil, não. Você apenas precisa estar jogando. Você vai estar se divertindo e estar pegando o item ao mesmo tempo, tá? Então esse mapa aqui é isso. Tchau.